Propusemos aqui a criação de um grupo de trabalho para que possa dialogar com a Comissão Especial do Senado que é responsável pela revisão da Constituição de 88 e este grupo de trabalho será composto por representações dos povos indígenas. E além disso, nos comprometemos também com os índios e com as índias aqui presentes, com todas as lideranças, de fazermos uma visita ao acampamento para uma reunião oficial a convite das lideranças indígenas para que o Senado Federal possa dialogar com essas lideranças de uma forma com mais tempo, com mais calma e ouvir deles quais são as reivindicações e as demandas. Eu me comprometi, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, que nós vamos organizar aqui um grupo de senadores e senadoras para que possamos fazer durante esta semana, se possível ainda amanhã, quarta-feira, esta visita para que possamos realizar esta reunião com eles.